Você vai ver agora o lançamento do novo HR-V. A nova versão Touring do Honda HR-V 2020 chega às concessionárias na segunda semana de junho. Além de mais completa, a versão Touring 2020 é também mais potente. E a Touring traz o destaque do motor 1.5 turbo, de 173 cavalos, que garante uma condução ainda emocionante, divertida e ao mesmo tempo bastante rápida. E também, com certeza, bastante confortável e econômica, dada também a transmissão CVT, que é feita especialmente para esse nível de motorização. O SUV recebe um câmbio CVT capaz não só de simular sete marchas, mas também de fazer o papel de freio motor, reduzindo marchas. Sua programação aumenta a sensibilidade para as trocas de marchas e resulta em acelerações mais progressivas em uso urbano. Na estrada, a 120 km, ele é bastante silencioso e muito ágil, algo fácil de perceber em ultrapassagens. E a possibilidade de reduzir e avançar as marchas pelas aletas atrás do volante sempre aumenta o prazer de dirigir. Ainda mais quando o motor ajuda, como é o caso do HR-V Touring. As suspensões da nova versão foram recalibradas. São mais firmes e contam com uma nova barra estabilizadora dianteira. A aposta da Honda está na lista de equipamentos do HR-V na pegada esportiva proporcionada pelo novo motor e no espaço. O Honda mede 4,3 metros e tem porta-malas de 393 litros na versão Touring. Esse carro traz muito mais sofisticação, tecnologia, equipamentos. São várias novidades que esse carro traz. A principal delas é o teto solar panorâmico, que dá uma outra qualidade de ambiente interno para o carro, design também. Mas vários equipamentos também foram adicionados. A gente tem a Smart Key, que garante o destravamento da porta por aproximação. Botão de partida, retrovisor fotocrômico, sensor de chuva. Então são vários diferenciais aí que a nova versão Touring traz para o consumidor. O HR-V Touring tem faróis totalmente em leds, com acendimento automático e o sistema Lane Watch Assist, que utiliza uma câmera na base do retrovisor direito. Apontada para trás, ela projeta sua imagem na tela ao centro do painel e amplia em 20 graus o ângulo de visão do motorista. O carro traz também o sistema Agile Handling Assist, o AHA, capaz de aumentar a estabilidade e a segurança numa sequência de curvas. Recebe teto solar panorâmico, ar-condicionado digital, airbags laterais e de cortina e alertas para trocas de marcha do volante, que permitem a simulação de sete velocidades na transmissão automática CVT. Os bancos têm revestimento de couro com a opção de cinza claro ou preto, de acordo com a cor da carroceria. A Honda equipa todas as versões do HR-V com o sistema de rebatimento total dos bancos, que permite o transporte de pranchas de surf e outros objetos mais longos. A central multimídia de 7 polegadas vem com o navegador integrado e os retrovisores contam com o rebatimento elétrico. O HR-V tem ainda a chave presencial, controles eletrônicos de tração em estabilidade, assistente de partida em rampa e luzes de frenagem de emergência. O preço de tabela é alto, R$ 139.900. Vale lembrar que toda a linha HR-V foi também renovada. O preço inicial da versão LX é de R$ 94.400. A EX sai agora por R$ 101.700 e a EX-L por R$ 111.900. É R$ 48.000. Tchau.